Esse aqui é o meu cabelo natural, depois de ter tirado o Calicalon, ter tirado as tranças, gente. Demorei umas quatro horas pra tirar trança por trança e desembarassar ele. E olha como que eu tô aqui, ó. Naturalia! Olha só! Gente, lembrando que eu não mavei ele, eu ia lavar ele pra vir mostrar pra vocês aqui o fator encolhimento dele. Como ele tava com trança, ele tá esticado, né? Porque ele é fator encolhimento, ele fica desse tamanho aqui, ó. Aí, o que acontece? Agora eu tô indo lá no salão, a gente vai fazer um botox, vou passar pra vocês alguns detalhes lá. Vou mostrar pra vocês tudo, né? E vamos seguir junto, eu gosto de mostrar junto pra vocês. Por quê? Porque o meu cabelo é bem enroladinho, o fator encolhimento dele é bastante. E aí, então, eu gosto de fazer o botox pra deixar ele soltinhozinho, enroladinho, soltinho. Eu acho que fica muito bonito, né? Lembrando que eu tô tacando a tinta vermelha aqui, né? Agora vai ser melhor ainda pra avermelhar ele, né, gente? Pra deixar ele vermelho, porque agora ele tá... não tá no canicalon. Lembrando que ele chegou nessa cor aqui vermelha, vocês vão ver, com canicalon, gente. Canicalon, não descolori nada. Tá um vermelho bonito, no sol vocês vão ver. E é isso, meus amores. Agora nós vamos pro salão, pro salão, dar um trato no belão. Vamos pro salão, dar um trato no belão. Gente, morrendo de sono. Hoje é dia, terça-feira, é dia de trabalhar, levantei cedo, tô indo no salão agora. Mas eu tô com uma preguiça. E é isso. O que que vocês acham de eu usar o cabelo assim? Hã? Lembrando que eu tô de filtro, tá? Não sou linda assim, não. Ai, gente do céu. Se não fosse os filtros, sério. Se não fosse os filtros, eu não sei o que seria de mim levantar cedo. Vim fazer um vídeo aqui. alto. Acabei de acordar. Olha como que tá minha cara lá no espelho, gente. Olha a diferença do espelho com a diferença aqui com o filtro. Meu Deus, socorro. Beijos. Bora pro salão.